Ahá! Finalmente chegamos aos nossos ancestrais, da nossa querida Nakshatra Maga. Então, se você está chegando aqui agora, nós estamos no número 80 dessa, digamos, trajetória. E se você está meio que perdido, essa é a segunda temporada, começou lá no 70 e qualquer coisa, dessa série Jyotia Namastê, essa segunda temporada, temporada exclusiva de Nakshatras. Estamos chegando aqui à décima Nakshatra, contando a partir de Ashwini. Nós primeiro vamos aqui a alguns detalhes importantes. Bom, então, a gente tem alguns símbolos aqui aparecendo de uma maneira importante, que é a ideia desse palanquim, uma sala do trono, leão, um rato, no caso é um rato masculino. Aqui tem a configuração dos ancestrais, a gente tem o símbolo de leão, a gente tem a imagem do sol, a gente tem o símbolo da água, a gente tem a constelação de leão aparecendo aqui em cima, que a gente vai ver aqui no próximo slide, a gente tem o símbolo do Keto aqui, que é o regente dessa Nakshatra. Então, essa é a simbologia básica. Nesse lado daqui, esse sinal que parece uma ferradura deve representar Keto, mas não está tão estilizado quanto é esse, mas parece um fone de cabeça para baixo. Então, essa Nakshatra, ela é uma Nakshatra que traz toda a origem do processo da vida. Então, a gente estava lá no primeiro pariaia, que é de a Meshya Akarka, de área sideral a câncer sideral. Essa pariaia 1 dos três é a pariaia Rajas. Depois, a gente chega na pariaia Tamas, que as nove Nakshatras a seguir vão ser dentro desse estilo. Como eu já comentei em alguns vídeos, basicamente o que a gente quer entender disso é que o processo de Rajas, nesse contexto, está significando a expansão da energia em forma de latência e separar a forma de energia em processo de vias de materialização. A pariaia de Tamas é a materialização em si e a de Sátua é o refinamento e a transformação, a sublimação disso em espiritualidade. Então, a gente tem três grandes ciclos cósmicos. O ciclo ontológico, cosmogônico, que é o Rajas. O ciclo antropológico, biológico, sociológico, que é o Rajas. Desculpa, o Tamas. E o ciclo espiritualista e qualquer palavra que você queira nesse sentido, do Sátua. Ok? Então, depois a gente vai ver no segundo round dessa temporada sobre a questão dessa simbologia de que cada nakshatra tem uma frequência associada a um tipo de animal e o masculino e feminino, por ora, ainda não está muito dentro desse aspecto. Mas aqui cabe ressaltar mais uma vez que existe essa noção de um palanquim que é carregado como um trono que é trazido de um lugar para outro. Basicamente, aqui em Simharashi, que é esse símbolo daqui de cima, que parece um espermatozoide, não é, digamos, muita coincidência, é o processo da criação efetiva. Se até Carca a situação estava, digamos assim, sendo gestada, aquela pessoa estava aprendendo a ter uma certa maturidade emocional, agora em Simha você já meio que tem que ser o seu próprio leão. Você tem que meio que dar conta do seu sistema no sentido de pagar suas contas, criar seu filho, ter família, ter uma maturidade no sentido de ser meio que responsável por si mesmo e pelas consequências dos atos. Tinha uma professora de português muito querida minha que dizia que bebê que faz bebê não é mais bebê. Então, nesse sentido, todas as pessoas que já estão tendo consequências de criação já está dentro do processo do leão, ok? Bom, e dentro dessa nakshatra, a gente tem Regulus, que é uma das estrelas mais brilhantes do plano onde o sol passa, que dá mais ou menos uns oito graus para cima e para baixo, se eu não estou enganado. E essa Regulus é chamada de Little King, é aquele que é o reizinho, mandão, no sentido de que é uma nakshatra que tem muito sentimento, a sensação e a percepção de ser o rei. Se for o sol ali, ele vai ser um rei, digamos, nato, e provavelmente as pessoas vão reconhecer isso, mas se for, por exemplo, um queto, provavelmente vai ser um rei que não vai ser muito aceito e que, eventualmente, por exemplo, um Jesus Cristo foi um rei que não foi aceito e foi crucificado. Isso tem, digamos assim, alguma coisa a ver com essa simbologia que a gente está falando. Não estou dizendo que o queto do Jesus necessariamente estava em Magá, mas simbolicamente a gente pode ajudar a construir essa noção, ok? Então, essa nakshatra, ela é essa parte mais do focinho, ela é a parte mais da juba, da parte da imponência da nakshatra ou do Rashi de Simha. As outras duas, Purva Paguni e Utara Paguni, vão estar relacionadas mais à parte da genital e à parte das partes traseiras dessa constelação. Aí vamos adiante. Como eu disse, ele, por ser o número 10, ele é o 9 mais 1. Ele é o primeiro nakshatra depois do primeiro ciclo, Pariyaya, que era o Radhas Pariyaya, agora a gente está começando, e sempre a primeira nakshatra, no Vinshotar e Dasha é calculado por, começando por queto, com um período máximo de sete anos, se eu não me engano. Bom, então, está aqui o nome no International Alphabet Sanskrit Transliteration, que é como a gente escreve para transformar o Devanagri no alfabeto romano, uma das formas que tem. e não é nakshatra, esse som é ã, tá? Então, pitrus nakshatra. O Panjama Habutha dele é Jala, continua, vai chegar provavelmente até, fecha com esse, porque deu 5 mais 5. Aí aqui eu fiz uma pesquisa, se eu não, digamos assim, enfiar o pé pelas mãos, o livro foi parar ali. O livro do Prashtra Vedi, onde está aquela imagem colorida, aqui no primeiro slide, no livro dele, ele mostra essa imagem em preto e branco. Então, do lado está a do Naktaro, que é uma que eu também consegui arranjar lá na internet. Aqui está essa mesma imagem, só que sem estar colorida. Ela perde um pouco a riqueza dela. Bom, aí, quais são as estrelas que estão nessa naktshatra? Alpha, que é esse primeiro símbolo daí. Depois vem zeta, que deve ser esse daqui do meio. Essa daqui na esquerda é eta, alfa, eta, zeta, mu, epsilon, lambda e kappa. Não é kappa, do nosso kappa, do Ayurveda. Quem, digamos assim, foi naquelas aulas chatas de matemática, a parte mais grega da coisa, da trigonometria, lembra um pouco dessas, e da física também, essas letras aparecem no nosso estudo lá da segundo grau. Então, as estrelas que têm mais potência, lembra que quanto menor o número mais potente, o Regulus é provavelmente a de maior brilho em relação a todas as outras. Ela está aqui, bem meio que na, digamos assim, na base do símbolo que vai formar o leão, e a Aljeba, deixa eu ver qual é o nome certinho, Aljeba, que é o nome árabe, fica aqui mais ou menos na altura da garganta, etc. Estava lendo aí esses dias a questão do como foi importante o processo de preservação do conhecimento grego no período árabe. É impressionante como a nossa, digamos, editoração histórica corta isso completamente da forma como a gente aprende. A gente aprende, tipo, era uma vez o Egito, era uma vez a Grécia, ops, era uma vez a Europa. Toda a parte islâmica existe todo uma, digamos assim, um filtro extremamente, te diria, distorcido em relação ao quanto a gente teve um período de manutenção do conhecimento astronômico, etc., astrológico, dentro do mundo islâmico e árabe. Bom, então aqui a gente chegou no período 2 de 3, por isso que está o tamas grandão. A gente pegou o período, o primeiro terço desse 10 até o 18, então isso é por isso que está arádias, e dentro dessas três primeiras, que é 10, 11 e 12, ela é a 1 das 3, por isso que é arádias com letra minúscula, certo? Então isso daqui tamasão significa de 10 a 18, esse radis com letra maiúscula significa 10, 11 e 12, esse radis com letra minúscula significa 10 entre a 11 e a 12. Então, como a gente estava falando, aqui é o momento onde a pessoa precisa encarar que ela é um ser adulto, e que ela tem que pagar as consequências. Se matou alguém, vai ser preso, já não é mais menor de idade. Se engravidou alguém, vai meio que ser responsabilizado por aquilo, já não é mais um adolescente, não importa a idade que a gente está falando aqui, certo? Ele vai ser, digamos assim, impelido a ter responsabilidade diante dos frutos. E nesse sentido, ele é o início do processo, muitas vezes faz besteira. Por isso que é esse conceito de radias, radias. A pessoa ainda está aprendendo a ser adulta aqui, ainda está aprendendo a eventualmente fazer a comida direito, ainda está aprendendo a passar a roupa direito, ainda está aprendendo a pagar as contas do cartão de crédito direito. Pode ser ali desde os 15 aos 30 anos. No geral, não passa muito dos 30 para pelo menos começar isso. Bom, então, principalmente se a pessoa chegou com 30 anos na segunda era do marra dasha dela, aí o negócio fica mais pesado. Mas vamos lá. Qual é o itcha, o desejo fundamental dessa nakshat? Que eu possa prosperar, que eu possa florescer, que eu possa crescer, que eu possa brilhar, que eu possa reluzir, que eu possa, qual é a palavra para isso? Que eu possa reverenciar e que eu possa honrar, ufa! Que eu possa honrar os ancestrais. Essa é uma característica muito forte dessa nakshatra. Aí você vai falar, putz, mas como uma nakshatra do Keto está relacionada à honra com o ancestral? É porque o Keto também expressa a característica superior da espiritualidade, Moksha, no sentido de perceber que todo o processo de vida depende da sua história, digamos, genética também, etc. O Keto está muito relacionado à genética e está muito relacionado ao entendimento de que o que você é aqui hoje é porque outras pessoas foram também antes de você. Então, a Shakti dessa nakshatra, vamos começar por ela, é a capacidade de deixar o corpo, principalmente a vida passada para trás. Então, por exemplo, recentemente, eu estou publicando lá uma playlist do Corão do Carmo do passado, eu fiz de novo uma terapia de regressão e dentro dessa terapia de regressão, o objetivo é desligar determinados processos de memória, identificação, etc., para que você possa viver o presente sem estar, digamos, preso àquelas frequências. Então, nesse sentido, por exemplo, é até interessante porque o nome aqui em sânsito fica Tiagê, é a capacidade cortar, é a capacidade de cessar, é a capacidade de desvencilhar os elos do passado para que você possa ser alguém no presente. Então, por exemplo, é o momento onde o filho sobe ao trono e o pai, pelo menos na tradição védica, vai para a floresta para que ele não seja meio que ficar, digamos, ah, mas ele também é o rei, etc., e tal, essa forma de, digamos assim, transição de governo, porque essa nakshara está muito relacionada no governo também, envolvia esse conceito de aquilo que está velho precisa desaparecer em algum grau, e essa é a característica do quinto, para que o novo possa florescer. Então, essa característica de algum grau de lamento, de, como é que a palavra diz, quando a pessoa morre, a pessoa fica viúva, ela fica de luto. Então, é uma sensação de luto de quê? Duradius pariae, onde a matéria ainda era bastante, desculpa, onde a consciência ainda não tinha materializado em si, não tinha cristalizado em si. Então, um certo lamento daquele período onde as coisas ainda eram meio mais no formato luz, e uma certa, digamos assim, vontade de se reconectar com o período ainda mais ontológico, cosmológico da coisa. E a, digamos assim, a estrutura terrena da coisa é a capacidade de deixar o corpo, e eu acrescentei aqui, experiências de quase-morte, porque isso também ajuda você a desidentificar. Basicamente, essa nakshatra ajuda você a deixar de ser o passado. Isso é uma coisa bem importante nesse entendimento dessa Shakti. O gotra dela está relacionado àquele cara quinhentão, de novo, que era o mesmo do Kritika, então isso é uma questão interessante da gente comentar aqui, porque na Kritika nakshatra, ela era governada pelo sol, e agora essa nakshatra de Maga é governada por Ketu, os dois são bem quentes, os dois fazem parte dessa linhagem bastante quente, a próxima vai ser, eu acho que a 18 ou a 17, deve ser a 17, deve ser de esta, a próxima dentro desse anjeiro, mas vamos chegar lá com calma. Então eu estou olhando essa questão direção da Komila, basicamente ela fica gerando norte, eu acho que é leste, sul, oeste, norte, leste, sul, oeste, aí eu estou vendo, agora a gente já está em 10, já deu para meio que pegar um pouco desse ritmo, mas vale citar que o Prash Trivedi, daquele livro que eu já mostrei para vocês, o The Book of Nakshatras, ele coloca outras direções, e as direções dele são bem mais específicas que o que a Komila fala, ela coloca como leste, sul, noroeste e sudeste, é, mas aí é um pouco assim, como ela não explica o porquê que ele põe essas Nakshatras, essas gerações, fica uma coisa meio estratosférica. Em relação a os símbolos, eu já falei do palanquim e da sala do trono, isso é uma coisa que o Prash Trivedi me ressalta bastante, não é uma questão só do trono em si, mas é também do rol do trono, há uma sensação de espaço, há uma sensação de alguma coisa que precisa ser movida, ou do início da sala do trono até o trono, ou o palanquim que está sendo, porque é um período de transição, é um período de transformação entre o Pariyaya de Rádias para o Pariyaya de Tamas, no sentido do Pariyaya mais da consciência na forma de energia em expansão para a consciência na forma de condensação em termos de matéria. Então essa Nakshatra, ela está relacionada a esses símbolos e esses símbolos estão muito associados à questão de realeza, seja na forma de um trono que está sendo caminhada e que, digamos assim, teve os grandes processos lá de Aslecha e aquela batalha em relação ao processo psíquico, teve um amadurecimento, a pessoa deixou de ser um adolescente porra louca e pôde assumir, digamos, a cadeira do pai na grande empresa e já viajou por todos os, como é que era o nome daquele filme? Into the Wild, na natureza selvagem, só que no caso ele volta. Bom, então vamos chegar à parte fundamental, uma coisa que eu gostaria de citar do livro Ladarada e também que é bem importante em relação aos aspectos dos Petris. Bom, então Petris normalmente vai ser, aí pegando aqui o livro da Komila, The Nakshatras, The Stars Beyond the Zodiac, já mostrei outras vezes também, ele normalmente tido como ancestrais, Então, a cada lua cheia é normalmente um momento de reverenciar os gurus e etc. As luas cheias são, as luas novas são momentos de entrar em contato com os desencarnados e aqui tem um conceito que aparece bastante com o espiritismo de que esses Petris, eles habitam a região entre, o plano, região não é uma palavra por prazer, o plano entre a terra e a lua que é o lugar onde as almas quando desencarnam e não vão para outros planos, elas ficam vivendo dentro desse lugar do nosso lar, etc. Até o nosso lar no filme, eles fazem uma caracterização daquelas egrégoras bem perto da terra. Então, esse plano, que não é exatamente uma região espacial, é um espaço de frequência que nem tipo rádio AM, rádio FM, se você perguntar onde é que está a rádio AM ali, você olha, putz, no rádio AM ou FM não está num espaço físico da forma como a gente costuma pensar em altura e etc. está num espaço energético, vamos colocar na sua forma. Então, esse plano dos pitris, ele está relacionado principalmente às pessoas que desencarnam no período do Dakshinayana, que aí é a questão da definição se é do câncer para o capricórnio ou se é de uma nakshara para o outro, por enquanto eu não vou entrar aqui muito, mas basicamente existem dois formatos de você sair dessa vida. Um que você sai e fica dentro desse plano da terra e outro que você sai e você vai para fora do plano da terra. Isso não quer dizer necessariamente que você foi para o céu ou qualquer coisa assim, porque existem infinitos planos de habitação e digamos você foi dar uma passeada com um alienígena, vamos colocar dessa forma, meio que superficial. Mas essa questão dos pitris na cultura védica tem todo um festival anual lá em relação a que na nossa cultura seria o dia do finagos. Mas tem esse aspecto de reconhecimento da importância da cultura dos seus antepassados e também o nome dessa festividade se chama Shraddha. Shraddha também é significa fé, crença, perseverança, confiança, fortaleza, etc. Então, uma coisa que é importante em relação a essa nakshatra, seja se ela estiver aflita, seja se tiver astros aflitos, etc. A gente ainda não está na parte muito dos detalhes em relação a essa análise, a gente está pegando os conceitos mais de pano de fundo. Ela envolve muito o caminho dos antepassados, por exemplo, o caminho vermelho é um caminho que revende ser muitos antepassados a tradição egípcia também reverencia muitos antepassados. Tem muita gente que diz que a questão das pirâmides também de alguma forma está alinhada com essa nakshatra. Mas vamos passar um pouco por alto desse tema mais esotérico e vamos ficar aqui na descrição do livro do livro que é sempre o The Divine Forces of Lunar Nakshatras que é um que eu sempre gosto de me aprofundar e para quem entende inglês e quer ficar com a cabeça chocalando é o que eu recomendo. Bom, então, independente de qual é a visão que a gente vai ver em relação aos peitres, no geral vai aparecer esse conceito de saptarichis como as, digamos assim, sete frequências fundamentais que geram a matéria. E aqui tem um aspecto que é importante dessa nakshatra também. Existe esse conceito de feitiço, magia, esoterismo, mas voltado para os bem dos seres que é normalmente tido como branco e no sentido de que todas as cores são expressas e o caminho de a destruição dos outros seres que é tido como negro no sentido de que busca tudo para ser. Certo? Então, não é questão de cor de pele ou não, é uma questão digamos física da coisa. A gente sempre que vê o branco é porque ele está jogando todas as cores para fora, não está ficando com nada. Sempre que a gente vê o preto é porque ele está mantendo todas as cores com si. São duas polaridades da existência. E aqui nesse livro tem a discussão digamos assim da linhagem mais relacionada a uma versão mais voltada às coisas auspiciosas que é do Arthavan e das coisas mais digamos destrutivas que é do Angiras. Eu acho que a pronúncia seria Angiras porque tem um pontinho ali em cima. E aí tem toda a descrição de como isso vai ter a ver com a linhagem do Shukra, do Brigo, etc. mas o que vale a pena citar aqui é que existem dois caminhos. Um caminho que busca mais servir o divino e que tem um caminho que busca mais dominar a matéria para acreditar que tem controle sobre as coisas. Tem gente que diz que os Saptarishis são, digamos assim, os primeiros seres a receberem a consciência de como o universo é governado e cada um deles tem uma das sete chaves de entendimento do cosmos como aquele tipo de como é que é o nome disso? Cofre que só abre quando todo mundo gira a chave ao mesmo tempo. Em filme de Hollywood isso de vez em quando aparece duas pessoas girando a chave ao mesmo tempo para uma porta de cofre abrir ou qualquer coisa que seja. Aqui o divino é um pouco mais bem precavido. Ele me deu sete chaves diferentes para sete pessoas abrirem ao mesmo tempo o cofre e só quando todos esses Saptarishis atuam de uma maneira conjunto você consegue entender como um todo e como no geral as pessoas não conseguem reunir todas essas chaves o divino ele é a prova de, digamos assim fácil compreensão porque você tem que alcançar um nível muito profundo e muito simultâneo de todos esses aspectos diferentes para que esse cofre possa abrir e essa ideia é mais ou menos de Shiva a ideia de uma super consciência que ao mesmo tempo consegue destravar diferentes níveis de percepção da verdade porque cada um desses Saptarishis vê uma verdade com as próprias regras e só no momento em que você aceita que tem várias verdades com um sistema de funcionamento ao mesmo tempo como se você tivesse por exemplo Windows Linux Mac e outras quatro vertentes e todas elas você tem que saber operar delas ao mesmo tempo e saber operar cada uma delas e saber operar elas ao mesmo tempo para você conseguir entender o conceito de informática ou seja o conceito de consciência certo não sei se ficou viagem demais mas tudo bem essa nakshatra ela tem um pouco disso o fundamental é entender que existe uma relação importante de mediunidade dentro dessa nakshatra essa nakshatra muito associada ao espiritismo também e existe uma nakshatra é um aspecto muito relacionado ao xamanismo no sentido de reverência aos ancestrais mas também reverência à natureza em referência aos elementos é uma nakshatra bastante potente e relacionada a digamos assim forças ocultas que governam o estruturo de poder na sociedade etc seja através de astrologia numerologia vasto chasse todas essas ciências mais sutis por exemplo recentemente eu recebi um digamos assim um presente de numerologia e é por isso que daqui em diante vocês vão ver com frequência uma opa fiz besteira aqui um negócio aparecendo de tiago com dois g's do namastê nesse sentido de que existem frequências muito sutis e muito pequenas que só determinadas pessoas que tem esse tipo de digamos rádio aceso conseguem acessar ok então espero que vocês tenham aproveitado essa nakshatra agora o universo está ali buzinando dizendo que eu preciso atender um chamado atender um chamado também é uma coisa bastante a ver com essa nakshatra tá bom pessoal mais uma vez aí obrigado pela presença vejo vocês no próximo vídeo e um belo de um anastê pra vocês tchau tchau